Bom, 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 bom Respeito de Deus o ato esquece tem história, meu irmão Bom, 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 bom Te taco, te taco, machuco, te taco, te soco, te taco, machuco, te taco, te taco, machuco, te taco, te taco, te taco, machuco, te taco, 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 te taco Que te soco machuco danada Vem jogando, vem jogando Cozinha pra rapaziada Vem jogando, vem jogando Cozinha pra rapaziada Cala de santa você não me engana Então tá rebolando com cala de pau Na moral, na moral Ela vai contraindo a buceta no pau Na moral, na moral Na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Na moral, na moral Na moral, ela vai contraindo a buceta no pau No bairro do DJ Suat Que a taria rola Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois eu liga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois eu liga fora Tu quer malote? Então rebola Esfrega a pepequinha, normando Que tão de pistola Tu quer malote? Quer sucessagem Esfrega a pepequinha No DJ Suat Tu quer malote? Tu quer poder Esfrega a pepequinha no MCPHD E aí, DJ Suat Cê é louco, meu showeira? Faz mais isso não, caralho As meninas não aguentam não, cachorro Enquanto tá tocando aí Tem várias mijando o Guaraná Não tô te vendo Te taco, te taco, machuco Trtaco,trtaco,te soco,trtaco,machuco Vem jogando, vem jogando, cozinha pra rapaziada Vem jogando, vem jogando, cozinha pra rapaziada Fala de santa, você não me engana, então vai rebolando com cara de pau Na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pau O barri do DJ Suat, que a taria bola Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Tu quer malote, então rebola Esfrega a pepequinha no humano que tão de pistola Tu quer malote, quer sucessagem Esfrega a pepequinha no DJ Suat Tu quer malote, tu quer poder Esfrega a pepequinha no MCPHD Ah!